E aí, beleza? Aqui quem fala é o Moca, trazendo para você mais um vídeo do Forza Horizon 5. Até que enfim, saiu o vídeo que eu estava esperando, mostrando o som dos carros direto do canal oficial do Forza. Eu vi que o pessoal estava postando ontem esse vídeo, só que a galera estava pegando do Instagram e o áudio dos carros estava meio que comprimido. E esse vídeo que eu vou trazer para você agora, ele tem uma qualidade melhor, porque o áudio dele está em 1080p, 60fps. Então a gente vai ter uma noção melhor do som dos carros. Então confira aí, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as informações de Forza Horizon 5 e para você conferir todas as dicas de Forza Horizon 4 aqui no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí, o que você achou do som dos carros? Lembrando que eu vi que o pessoal estava criticando o Toyota Supra, mas a gente tem que levar em consideração que os sons do Supra que a gente escuta na internet, geralmente é com turbo, ele já está cheio de aprimoramentos e a gente está escutando o som do carro original. Então dê sua opinião sincera aí nos comentários e se você não é inscrito, se inscreva também e até o próximo vídeo.